Olha aqui, não tenta nada, viu? Isso aqui tem que sair do jeito que nós combinou. Não, tá bom. Senão você já sabe, né? Pode fechar. Eu mesma jogo antes. Giovana, Raquel, a gente vai. Bora. Vai, levanta, vai. Vamos logo. Tá certo, né, doutor? O procedimento? Tá tudo certo, sim. Pode ir. Agora, para podermos continuar o nosso procedimento, eu preciso que você coloque essa roupa. Bom, agora, para continuarmos o nosso combinado, eu preciso daquele incentivo. Ah, com certeza. Aqui o dinheiro. Agora, sim, a gente vai seguir todos os procedimentos. Você não precisa saber de nada. Eu que tenho que saber o procedimento que vai fazer. Calma, Ana. Se ela e ela queremos fazer o procedimento, ela tem todo o direito de saber. Não, doutor. Ela não precisa saber. Vocês dois parem. Eu sei o que vocês querem fazer. Vocês querem tirar meu filho. Quem apagou essa luz? Por que só a luz de emergência está ligada? Deixa eu dar uma olhadinha para o que está acontecendo. Eu vou resolver isso agora. Você não vai nada sozinho. Vai todo mundo junto. Vai, levanta. Vai, vai, vai. Bora. Bora, bora, bora. Vai, vai, vai. Vamos logo. Senão vocês vão ver. Nossa, nossa, esqueci o meu filho. Vai, vai, vai. Vai, vai. Anda, anda, anda. Nossa, quem é você? O que você está fazendo na minha sala? Ah, então quer dizer que é você o médico que faz procedimentos ilegais? O que eu faço ou deixo de fazer? O problema é seu. Sai da minha sala agora. Vai. Ah, então você está estressadinho por causa disso aqui? Você está louca? Jogando meu dinheiro fora? Moça, você viu um casal passando por aqui? Sim, moça. Eles acabaram de ir para lá. Moça, o que acontece é que aquela moça está correndo perigo. Você precisa me ajudar. Então vamos, moça. Alô, espera, faz o seguinte. Vai indo lá que eu vou arranjar alguma coisa para a gente deter ele, tá bom? Ei, o que você está fazendo? Ué, estou indo embora. Tem algum problema? Tem sim. Desce do carro porque eu preciso fazer umas perguntinhas para você. Socorro! Alguém me ajuda! Calma, moça. Fica em paz, eu vou te ajudar. Não, não, não. Eu não aguento mais. Calma, moça. Calma, moça. Calma, moça.